Teve chapéu, teve lambreta, teve golaço, teve atuação de gala, teve festa, mas isso tudo ficou no passado. O desafio é... Diante da nossa torcida, do que a gente apresentou, acho que a gente não pode apresentar menos que isso. Um desafio e tanto para o time de Ricardinho, já que o adversário não perde a sete jogos. Conquistar um bom resultado no jogo de ida pode ser fundamental na hora de decidir a vaga. Ganhar o jogo, porque ganhando o jogo, saindo com a vitória, a moral é outra, né? Num clássico, uma vitória no mínimo placar já nos dá uma vantagem. Desde que Vadão chegou, o Tigre passou a jogar com três atacantes. Uma preocupação a mais para o sistema defensivo havaiano. Um ataque rápido, tem jogadores rápidos e tem um jogador que sabe finalizar também. Arlan, o dono do chapéu, deixou o jogo sentindo dores no joelho. Julinho, o dono da Lambreta, saiu de campo comemorando. Motivos para comemorar, principalmente, depois dessa declaração de Ricardinho. É um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé. A gente fala no futebol que ele não se aperta, né? Porque o adversário vem, ele corta para dentro, vem, ele corta para fora, ele vai para cima. Ele tem uma dinâmica e uma habilidade muito boa. Foco, concentração, pés no chão, fé, palavras de ordem no Grupo Azurra.